Hello, hello, hello meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Minha Vida nos Estados Unidos. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Verlene Moura e aqui nesse canal eu conto as minhas experiências de vida aqui nos Estados Unidos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí e não esquece de deixar o seu joinha pra gente. Por favor, se você já gosta de uma fofoca, este é o canal pra você. Então, minha gente, nós temos caos hoje. Temos, sim, senhor. E pense no caos sinistro. Essa semana eu fiz duas faxinas. É, dois caos, tá? Tem história pra dois caos. Mas eu vou contar o caos da primeira faxina. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem umas coisas assim que persegue a gente aqui nesse país. Você que mora aqui nos Estados Unidos, que faz faxina, me conta aí. Tem um pessoal que quando a gente termina de limpar a casa, que tá botando as coisas no carro e aí de repente ou vem alguém puxando o menininho, ou vem alguém simplesmente fazendo a caminhada com aquele lenção, assim, atravessado no ombro. O que a gente faz? Falta entrar dentro do motor do carro, né? Pra poder se esconder morrendo de medo de alguém pedir o cartão de visita. Pois é. A minha cliente falou, Verlene, a vizinha lá da quarta casa, ela já veio aqui umas três vezes, pedir referência sua e eu fiquei enrolando pra dar referência e agora já não tem mais como. Ela já veio aqui de novo e provavelmente ela vai vir agora de manhã, que ela já deve ter visto o seu carro aí, pra poder pedir referência sua. Ela não tem faxineira, ela mesma limpa a casa e como agora é época de festa, eles vão dar uma festa e ela quer que limpa a casa. Aí eu já fiquei pensando, será? É possível, gente. Aí eu falei, não, então tá, é forma, você não precisa aceitar, tá? Se achar que é muito pra você, porque você trabalha sozinha, a casa dela é bem suja, a gente já esteve lá. Então assim, se você achar que é muito trabalho pra você, que vai te sobrecarregar muito, você não precisa aceitar, porque sou eu que tô indicando. Ah, tudo bem. Foi, então quando você, eu vou mandar mensagem pra ela, quando você terminar, a gente vai lá e eu vou lá com você pra poder te apresentar. Terminei de limpar a casa, lá fomos nós. Olha a casa. E eu com aquele pressentimento, será? Será, gente? Chego lá, lá vem a senhorinha, com seu lindo chale, todo colorido, todo dourado, né? Atravessado no ombro, né? Que eles normalmente usam três olhos, né? Com seu terceiro olho ali, já de olho, falei, não é possível. Mas como já tava lá, né? Falei, vamos que vamos. Aí ela falou, ah, que a gente vai ter uma festa e nós vamos ter um jantar. E aí eu tô precisando limpar a minha casa, mas eu mesmo limpo. Eu não tenho nenhuma faxineira, eu não tenho ninguém pra limpar. Mas você tem disponibilidade? Falei, tem. Aí minha cliente falou, então vocês, né, negociam aí que eu vou embora. Aí foi embora, né? Me deixou lá conversando com ela. Aí ela vira e fala assim, eu não gosto que use aspirador, porque gasta muita energia e aí a nossa energia é bem muito caro. Então eu gosto que limpe o chão com o mop seco, né? Eu gosto que faça o dry mop. E aí eu fiquei já ali pensando, falei, como assim, gente, fazer o dry mop? Com um tanto de tinta colorida dessa espalhada pra tudo quanto é lado. A casa cheia de poeira, cheia de cisco, não tem condições. Aí eu falei assim, mas eu posso usar o meu aspirador, eu tenho energia pra isso. Aí ela falou assim, não, eu não quero que use o aspirador porque gasta muita energia. Tipo, eu começava a falar e ela fingia que não tava entendendo o que eu tava falando. Só que quando a minha cliente ainda tava lá, que eu tava falando com ela, ela tava entendendo de tudinho, né? Foi só a minha cliente sair que ela já não tava mais entendendo. Aí foi me mostrar a casa cheia de espelho pra tudo quanto é lado, cheia de vidro, cheia de mesa de vidro, cheia de parede de vidro, cheia de espelho pra tudo quanto era lado e assim, o espelho não tava, tava sujo, tava embaçado porque ela provavelmente jogava index e passava o pano assim, né? Então não tava aquela maravilha de limpo, mas não tinha nada respingado, tava tudo limpinho. Aí foi me mostrar a casa, né? Perguntou quanto que eu ia cobrar. Aí eu perguntei pra ela se ela queria uma deep clean ou se ela queria uma limpeza regular. Aí ela falou que queria uma limpeza regular porque a casa não tava muito suja. Aí eu falei assim, mas você entende que a limpeza regular, eu não vou limpar detalhadamente, eu não vou cuidar de detalhe. Eu vou... Olha que merda, gente, bem na hora do tranco. Eu vou fazer a limpeza normal. Ela falou, ok, ok, ok. Aí eu olhei a casa todinha, né? E combinei de ir na segunda-feira. Aí eu pensei, bom, vou levar o meu aspirador mais fraco, que gasta menos energia e vou levar o aspirador que é mais forte pra fazer as áreas de carpete. A casa toda na madeira, tá? Só um quarto lá, no caso o quarto dela, que é gigante, que tinha carpete. O resto tudo madeira. E a cozinha toda de cerâmica. Assim, não era bem porcelanato, mas é uma cerâmica branca bem polidinha. Mas não chegava a ser porcelanato. E aí... Mas é que ela imundice. A cozinha toda danada, sabe? Toda zoada. Aí eu falei, vou levar os dois aspiradores e vou levar a minha power station. Vou levar a minha bateria. E aí eu uso. Ela não quer que gaste energia. Se o problema dela é não gastar energia, pois eu tenho minha própria energia. Não vou ficar passando o mob na casa inteira. E aí eu tinha falado pra ela. Eu falei, não se preocupe que eu posso usar o meu aspirador. Eu não vou precisar da sua energia. Aí ela... Fingindo que não tava entendendo. Não, mas eu não quero que gaste energia. Eu falei, não se preocupe. Não vou. Aí minha filha, eu cheguei em casa e falei, agora eu preciso de uma bateria super potente pra poder puxar o meu aspirador mais forte. Só que a minha bateria mais super potente, ela é pesada. Ela não é leve que nem a EcoFlow. Porque a minha EcoFlow, ela é tranquila pra colocar no carro, tirar do carro. Já a outra, que é de uma companhia que chama Alquowers, ela é mais pesada. Porém, ela tem uma potência maior. Ela se conecta as coisas nela. Pra você ter uma ideia, ela puxa o... Ela toca o ar-condicionado do meu trailer. Ela pode manter o ar-condicionado do trailer durante duas horas, pra você ter uma ideia. Coisa que eu não consegui fazer na EcoFlow com a mesma potência, sabe? Com 2.500 watts. Aí eu falei, ela vai dar certo. Aí chamei o vizinho pra colocar ela dentro do carro. Por quê? É mais fácil pra mim tirar do carro do que colocar no carro. Aí eu já pensando, rapaz, e quando eu terminar a faxina? Como é que eu vou fazer pra colocar esse negócio dentro do carro de novo? Mas vamos dar um jeito. Aí chamei o vizinho, organizei tudo. Coloquei ela... Ele colocou ela lá no porta-mala pra mim. Peguei o carrinho de rodinha. Tem tipo de carrinho que é de carregar a coisa pesada. E pra poder transportar ela lá. Peguei uma extensão grandona, porque a casa é de dois pisos. Falei, quando chegar lá, eu deixo a bateria lá embaixo. E aí ponho a extensão grande pra poder aspirar lá em cima. Só que assim, quando ela falou pra mim que a hora que eu cheguei lá, ela já dá aquela olhada de cima a baixo. Tipo assim, aham, vou te torturar, cunha. Aí eu falei, bom, se o problema dela é gastar energia, então não vai ter com o que ela se preocupar, porque eu vou levar a minha própria energia, né? Porque uma faxineira prevenida vale por 10. Aí cheguei lá, fui tirar as coisas. Aí ela... O que que é isso? Aí eu... O que? O que que é isso aí? Ah, eu vou usar o meu aspirador. Ela... I told you. Aí eu falei, eu não vou gastar a sua energia, não se preocupe, isso aqui é uma bateria. Eu vou conectar o meu aspirador na minha bateria. Ela falou, mas você não pode deixar isso dentro de casa. Eu falei, essa aqui é pra usar dentro de casa. Isso aqui não é um gerador. Isso aqui não é um gerador. Ela não faz barulho e ela pode ligar dentro de casa. Ela é pra ser usada dentro de casa. Ela... E aí ficou procurando desculpa. Tipo, a mulher simples, ela não queria que eu usasse o aspirador dentro de casa. Ela queria que eu passasse o mape dentro da casa toda. Ela queria que eu limpasse a casa no braço. Sabe, quando a pessoa quer que você... Ela fica dificultando a sua vida. Ela quer que você faça o negócio assim o mais difícil possível. Pois era ela. Aí eu falei, não se preocupe. Aí ela, eu vou sair e volto mais tarde. Eu falei, ok. Aí eu pensei, ai, viva Glória. Glória, que agora eu posso fazer o meu trabalho em paz e vai render. Ah, minha filha. Se você acha que o problema tinha acabado aí, lá vem a velhinha de lá de dentro. Toda pintada. Toda pintada. Com o seu terceiro olho já ligado. Aí ela chegou, deu bom dia. Aí falou, você vai começar aqui no meio. Falei, vou. Aí foi lá na cozinha me mostrar, né. Começou a tirar as travessas de dentro do forno. Eu falei, não. Não é uma deep clean. O forno não tá incluído. E a velhinha safada tava falando no telefone em inglês com alguém, fingindo que não tava me entendendo. Aí ela apontava pro forno e falava, clean, clean. Aí eu, gente, a vontade de rir, vocês não tem noção. Aí eu, ah, a senhora quer brincar, né. Então vamos brincar. Aí eu, no, no, no clean, clean, no, no clean. E ela, clean, clean, you, you. E apontava pra mim, you, you, clean, clean. Aí eu, não, me, 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 no, no, no clean, no clean. Gente, vocês tinham que ver a situação. E aí, deixei ela falando e fui cuidar, fui limpar a bancada, fui limpar as outras coisas. Peguei as coisas que ela tinha tirado e colocado lá em cima da bancada. Enfiei tudo no forno de novo, fui limpar a bancada. E ela lá encostada na mesa. You, you, clean. Aí eu, não, não, me, me, no, no, no clean. No, no clean. Deep clean, deep clean. Aí ela já tava, já ficando agoniada, né. Tirou as coisas tudo de novo. Aí eu peguei, só empurrei as coisas pra parte da bancada que já tava limpa. Deixei lá, fechei o forno de novo. Limpei na frente do forno. E pronto. Porque não tava combinado. Não tinha cobrado extra pra mulher, né. Pra filha dela. Pra poder limpar o, limpar o forno. Como não era deep clean, não tava incluído na limpeza. Aí ela foi lá, abriu a geladeira e falou Clean, clean. Take, take off, take off. Clean, clean. Put back, put back. Aí eu, não, não, me, no clean. No, no free de clean. E ela, yeah, yeah. Free de clean, free de clean. Eu, não, não, me, me, no clean. No clean, free de. No deep clean. Aí ela, acho que saiu, fui fazer xixi. Sei lá, foi o que ela foi fazer lá no banheiro. E aí eu já corri na cozinha. Gente, eu ensaboei tudo. Pensa na cozinha toda engordurada. Toda, passava assim. Tinha lugar que eu passava a esponja com sabão. A esponja simplesmente deslizava por cima. De tão encebada, de tão engordurada que essa cozinha tava. Uma, uma merda. Uma, uma desabora. Aí eu peguei a esponja mais, é, peguei a esponja mais grossa. Taquei vinagre. Taquei bicarbonato. Taquei sabão. E vamos que vamos. Esfrega daqui, esfrega dali. Lá vem a vé. Tudo que eu fazia, ela falava que não, 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 wrong, wrong. Vou ter aquela relaxada, né? Peguei minha garrafinha d'água, também o golão. Encostei na pia, também um pouquinho do suquinho que eu tinha levado, né? A minha amora em pó diluída na água. Dei aquela respirada. Falei, gente, eu não tô acreditando. Mas eu vou aguentar até o fim, que é só pra irritar ela mesmo, né? Hoje ela vai passar por tanto estresse que, olha, nunca mais ela vai chamar a house cleaner pra vir aqui. Ela vai chamar a house cleaner pra vir aqui. Vai desistir. Porque hoje ela vai encontrar. Aí fui limpando tudo que eu pude. Limpei os armários, a parte de baixo. Aí a parte de cima. Eu só peguei a toalhinha, lavei, coloquei umas gotinhas de sabão. E aí fui esfregando com a escovinha aqui. Com o escovão que limpa o banheiro, né? Cobria todinho com o paninho e fui esfregando. Porque como a escova é mais compridinha, assim, e ela é tipo um triângulo. Entra nas frestinhas do armário. E fui esfregando e ela, não, não, rende, rende. E aí eu, aham, vai tomar no Faba, vovó. Que eu não vou usar rende. Não vou subir escada pra limpar aí em cima, tá doida? O trem tudo engordurado. Tinha nem como colocar a escada no chão. Deslizando de um lado pro outro. Porque de tão engordurado que a cozinha tava. E aí metia, esfregava com a toalhinha, lavava o pano, tossia, botava no escovão de novo. E fui nessa até tirar toda a gordura do armário. O armário dela não é um armário polido, sabe? Que passa óleo, essas coisas. É só gordura mesmo de fritura, né? De cozinhar. Então, só assim com a toalhinha e o sabão, já foi limpando. Dei meio que uma lavada no armário. E aí a parte de baixo eu fui com a mão. Mas assim ó, esponja e sabão. Eu praticamente lavei os armários e ela do lado reclamando que não, que tava errado, que tava errado, que tava errado. Aí eu passei a fingir que ela nem tava falando. Fingi que não tava entendendo o que ela tava falando. Aí às vezes ela falava na língua dela mesmo. E aí eu respondia em português. Ela falava as coisas e eu, eu não tô entendendo o que que a senhora quer. Não tô entendendo. E aí continuava fazendo o meu serviço. Aí na hora que fui pra limpar a sala, porque ela pediu pra limpar a cozinha primeiro. Micro-ondas, você não tá entendendo, gente. Você não tá entendendo o que que era esse micro-ondas. Eu taquei vinagre, taquei bicarbonato dentro. Fiz uma pasta de vinagre com bicarbonato. Meti dentro, meti a escova e a bucha. E aí limpou rapidinho. Como era uma coisa que tava sempre usando, sempre vindo sujeira fresca. Não tava tão difícil de limpar assim, né? E aí eu... Fui que fui. Aí quando vou lá pra sala, tem um espelho bem grandão que toma a parede toda. Gente, eles espreiaram. Não sei se foi espreio de cabelo. O que acho foi que eles espreiaram. Não sei se foi a véia ou se foi a filha minha. Só sei que saíram espreando coisa em tudo quanto foi espreio. Então o espelho grandão, ela fez questão de esprear lá em cima. E no dia que eu fui olhar, o espelho não tava muito sujo. Tava empoeirado, mas não tava sujo. Era aquele espelho que você passa o suífer. Depois você vem com a esponja úmida, com uma gotinha de sabão. Passa, puxa com o rodinho e fica lindo. Pois ela fez questão de esprear alguma coisa lá. Falei, mas não é possível, gente. E a parte de vidro? Tem um... Tipo um janelão assim, uma parede que dá lá pros fundos. Que dá pro jardim. Que a vista lá do condomínio dela é bem bonita. Cheio de... A mulher saiu espreando esse bagulho pra tudo quanto foi lugar no vidro. Falei, mas não tô acreditando numa merda dessa. Não é possível. Aí eu fui no... No cantinho assim, coloquei um pouco de sabão na esponja, passava. Você pensa, o trem não largava. Falei... Molhei a toalha, peguei água quente. Peguei uma vasilha com água quente. Aí enfiava a toalha. Tossia e passava. Quanto mais eu esfregava, mais o negócio ficava engordurado. Encebado, encerado. Sei lá que raio foi aquilo que eles colocaram. Tinha umas gotinhas que não queria derreter. Que não queria soltar. Falei, mas gente... E a velha atrás. Wrong! Wrong! Rende! Rende! E eu, o quê? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Mas que merda é essa? Vou tacar soft scrub na desgrama desse vídeo. Peguei a esponjinha. Que é uma esponjinha que não arranha, né? Ela parece uma palha de aço. Só que ela não arranha. Ela é segura pra poder usar-se no vídeo. Coloquei um pouco de soft scrub. E aí, né? Ela bem úmida. E esfreguei assim numa parte. Passei o pano pra ver se saía. Aí saiu. Eu falei, vou tacar soft scrub nessa desgrama. Peguei duas esponjas. Grudei no escovão que eu uso pra esfregar o banheiro. Passei uma fitinha ao redor. Taquei soft scrub. Soft scrub, gente. E aí taquei nesse vidro. E ela atrás. Não! Não! Wrong! 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 O tempo inteiro. E eu não tô entendendo. E esfregando o negócio. Aí esfreguei o vidro todinho. Fui esfregando, raspando o negócio. Depois passei o pano úmido pra remover um pouco. Passei o pano com sabão de novo. E aí fui com o rodinho pra tirar. Consegui limpar o vidro todinho. Eu acho que ela vai ter ficado revoltada. Porque eu não fiquei três horas esfregando o vidro, né? Aí fui pro outro espelho. Chegou lá o espelho todo respingado. Aí eu já fui com a mesma... Né? Falei, pronto. Agora no espelho vai ser sabão. Botei sabão na buchinha. Taquei bucha pra cima nesse espelho. E ela atrás doidinha. Quase arrancando os cabelos. Wrong! Wrong! E eu, minha senhora... Falando em português pra ela. Eu acho que os miolos dela tá fritando até hoje. Mas o que diabo foi que vocês respingaram nesse espelho? Porque não tava assim o dia que eu vim ver a limpeza. Então, agora só com sabão e bucha mesmo. E ela... What? Wrong! Wrong! Taquei esponja com esse... Olha, eu vou te falar. Se eu pudesse filmar aquilo lá, ia dar uma comédia gigante. Ia virar meme de tudo quanto era jeito. E aí, limpei o espelho todinho. Os espelhos pequenos. Eles saíram espreando esse negócio. Onde tinha vidro e onde tinha espelho. Nos porta-retrato grande. Que a tela é tipo de vidro. Eles espreiaram o negócio. Eu não sei se era pra poder fazer com que... Pra pessoa ter que limpar. Porque às vezes, se não tá muito sujo. Você passa o suífero ali na moldura. E vem só com o paninho úmido. Passa no vidro e tá limpo. Só que tem gente que ele te paga. E ele quer que você deixe as lascas de couro. Que é pra poder compensar o que ele tá pagando. E quando esses colegas lá... Meu filho do céu. É, eu passei muita raiva nessa mulher. Passei muita raiva nessa mulher. Aí, até então, eu não tinha ido pro aspirador ainda. Falei, vou limpar tudo que tiver que limpar. E fazer o aspirador depois. Uma vontade danada que ela desaparecesse dali. Então, a minha esperança era que ela saísse pra dar uma voltinha. Mas não deu. Aí, fui lá, liguei a extensão. Coloquei a... A Power Station bem na entrada, né? No corredorzinho. Liguei a extensão. Devei uma extensão bem grandona. Bem comprida. Passei uma tonelada. E aí, conectei lá. Liguei o vacuum. E ela falava... No! No! No vacuum! Mop! Mop! Dry mop! No! No dry mop! Vacuum! Vacuum! Liguei o aspirador. Meti o aspirador pra cima. E aí, naqueles cantinhos, nos baseboards. Gente, tinta pra tudo quanto é lado. Eu não sei se eles jogam tinta. E aí, o vento do ar-condicionado espalha as tintas pra tudo quanto é lado. Não sei que desgrama é aquela. Só sei que tinta colorida pra tudo quanto é lado. Meti o aspirador. Mas também foi assim, rapidão. Tinha bastante cisquinho. Mas o aspirador fez o trabalho dele direitinho. E aí, fui aspirando tudo. Aspirando os baseboards. Consegui aspirar rapidão. Se eu fosse limpar aquilo com o mop seco. Pra depois vir fazer o mop. Eu ia ficar dois dias pra limpar aquela casa. Porque o mop seco... Nem sei como é que ia funcionar isso, gente. Pra poder ir arrastando aquilo. Não tem condições. Só na cabeça dela mesmo. Eu acho que o que ela queria era dar trabalho. Eu acho que não tem certeza. Pelo jeito dela. E ela começou a ficar desesperada. Quando ela viu que eu não tava obedecendo o que ela tava falando. Aí, ela entrou no pânico total. Daí, a pouco, ela já tava falando inglês direitinho. Direitinho com aquele sotaque deles lá. Mas que dava pra entender direitinho. Ela desistiu de se fazer de besta. Começou a falar inglês direito. Aí, eu comecei a falar português. Aí, eu comecei a fingir que não tava entendendo o que ela tava falando. Comecei a falar português. Mas, nessa confusão toda, eu levei quatro horas pra limpar essa casa. Quatro horas. Limpei todos. Quando eu descobri a manha de derreter o bagulho que ela espreiou no espelho. Aí, pronto. Aí, foi mamã com açúcar. Nas partes de vidro, que tava mais difícil de remover do que no espelho. Eu tacava soft scrub. A esponja ali com soft scrub. Soft scrub é macio, né? Não arranha nada. Mas, derrete muito bem. E funcionou muito bem pra derreter o negócio que ela tinha espreado lá. Aí, pronto. Aí, foi tranquilo. E aí, aspirei tudo. Subi, aspirei o quarto dela. Aí, ela... Não pode... É... Não pode usar o gerador dentro de casa. Não, minha senhora. Isso não é um gerador. Isso é uma power station. Power station. Power station. Pra usar dentro de casa. Dentro de casa. Eu me especializei em mímica na segunda-feira. Aí, consegui limpar a casa todinha em quatro horas. E aí, a filha dela tinha saído, né? E deixou o cheque com ela. A hora que eu terminei, ela veio, né? Com o cheque na mão. Aí, ficou, né? Foi olhando. Aí, eu... Pode checar. Aí, ela subiu. Foi checar lá em cima. E eu esperando ela aparecer com alguma reclamação. Aparecer com alguma coisa. E eu... Ela ainda ficou mais revoltada porque eu limpei a casa em quatro horas. Aí, ela... E o finish? Aí, eu... E o finish? Aí, eu... Hã? Em português. Terminei. Terminei. Done. Done. Aí, ela... Done. E eu... Done. Aí, a hora que ela desceu. Foi lá checar a cozinha. Clean, clean. Eu não clean. Não clean. No deep clean. Já tinha limpado a casa todinha, gente. A velha volta lá na cozinha. E encafifada com o forno. Forno, uma desgrama. Não, não clean. Não clean. Aí, com muita luta, ela me deu o cheque. Me entregou o cheque. Mas, olha. Eu vou te falar uma coisa. É pra acabar com os pequenos do Goiás. Aí, você fala assim. Minha filha. E como que você encara uma coisa dessa? Ah, gente. De vez em quando é bom a gente se divertir um pouco. Sabe? Eu me divirto. E desde quando eu aprendi a me fazer de besta, aí quando eu vou assim, eu finjo que não tô entendendo o que eles tão falando. Começo a falar inglês, eu começo a falar em português. Eu finjo que não tô entendendo o que que eles tão falando. Aí, ela fica no pé falando que você tá limpando errado, que não é daquele jeito que limpa. E eu simplesmente finjo que não tô entendendo e segue o baile. Desse jeito. Porque eu tenho duas clientes lá na rua que ela mora. E aí, eu tenho o nome a zelar, né? Eu falei. Quer saber? Vou lá. Vamos ver o que que ela vai falar. Se ela vai falar alguma coisa. Aí, minha cliente mandou uma mensagem perguntando como é que foi. E eu mandei assim um textão. E ela só mandava as carinhas rindo, né? Aí, ela, como que você conseguiu ficar lá? E ele, ai, eu já tava lá. Eu já tinha, que eu fiz a casa da minha cliente primeiro e depois fui lá fazer a dela. Eu falei, eu já tava lá. É, o dinheirinho extra. Mas eu me diverti. Aí, ela, você é muito engraçada. Como que você aguenta? Falei, não. Ela espreiou. Colocou esprei de cabelo em todos os vidros e espelho. E ela, mas você conseguiu limpar? Aí, eu consegui limpar a casa dela em quatro horas. Ela deve tá revoltada até hoje. Porque a casa é grande, viu? Mas não tava assim, só a parte da cozinha. A parte de fora não tava tão empoeirada. Eu acho que, ou eles não abrem muito a porta, o ar-condicionado é muito bom. Os filtros devem tá limpos. Porque tinha mais tinta em pó, sabe? Aquele negócio colorido em pó. E no chão, o cisquinho, que eu acho que a cachorrinha vai lá fora. E aí, leva as sujeirinhas pra dentro de casa. Mas eu vou falar um negócio pra você. Mas limpei quatro horas. Foi de boa. Consegui terminar num tempo bom. Eu acho que ela ficou mais estressada do que eu. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, foi lidar com gente que me estressa. Eu simplesmente finjo que não tô entendendo. E aí, vou seguindo o baile. Tirando o fato de ter que carregar a bateria bem pesada. Deu tudo certo. E aí, na hora de ir embora, eu tinha deixado o carro estacionado assim, bem na frente da casa, né? E aí, na hora de ir, eu fiquei esperando um pouco pra ver se passava algum homem passeando com o cachorro, alguma coisa assim. Aí, lá vi um homem com o cachorro. Aí, eu pedi ele pra me ajudar a colocar a bateria dentro do carro. E aí, ele colocou sozinho. E aí, foi de boa. E eu voltei pra casa tranquila. Mas, olha, eu vou falar pra você. E aí, quando foi no outro dia, eu tinha uma outra limpeza. Devia ser tudo colega. Porque, olha, eu vou te falar um negócio. Essa foi só um pouquinho pior. Vou contar o caso pra vocês aí depois.